Olá, esse é o grande round do Hospital de Clínicas, na sua versão interativa 2015, em colaboração com a Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O avanço dos métodos diagnósticos por imagem tem permitido a identificação de massas renais assintomáticas. Isso costuma ser chamado de massas incidentais. Para analisar essa questão, nós trouxemos hoje para esse encontro os doutores Brasil Silva Neto, que é chefe do Serviço de Urologia do Hospital de Clínicas, e o doutor Milton Berger, professor do Serviço de Urologia e também adjunto da Vice-Presidência Médica do Hospital de Clínicas. Brasil, qual é o conceito desses achados incidentais, de massas renais incidentais, qual a importância epidemiológica dessa questão? Muito bem, a questão inicial e o motivo, inclusive, da proposição do tema é exatamente porque nos últimos 15 anos vem se observando um aumento da incidência no diagnóstico dessas lesões ditas incidentais, que seriam lesões sólidas, renais ou sólidoscísticas, entre 1 e 4 centímetros de diâmetro, ou seja, onde há uma preocupação relativa com a possibilidade que essas lesões sejam malignas, e que com o avanço na qualidade dos métodos diagnósticos de imagem, e também com o próprio uso indiscriminado dos métodos de imagem como ferramenta de check-up, essas lesões pequenas que antes não eram diagnosticadas no dia a dia, elas começam a aparecer no cotidiano do urologista e do clínico em si, para tomada de decisão. Um assunto que talvez há 20 anos não fosse tão pertinente porque as lesões surgiam. Gera muita ansiedade para os pacientes? Certamente, certamente. Dá para se dizer assim que, de uma maneira geral, 14% dos pacientes que fazem algum exame de imagem vão ter um diagnóstico de alguma lesão, alguma alteração no seu rim. A imensa maioria delas é benigna, são os ditos cistos simples, que não precisam nenhuma avaliação complementar. Mas, dentro desse contexto, há, enfim, o componente de geração de ansiedade para os pacientes, indiscriminadamente, mas, ao mesmo tempo, também gera necessidade, numa parcela desses pacientes, de uma investigação complementar. Berger, quais são os recursos que nós dispomos para investigar essas massas incidentais? Quando elas devem ser investigadas também? As massas renais, como foi falado, incidentais, por definição, elas são massas pequenas, massas menores do que 4 cm. E a preocupação é se essas massas podem representar uma doença mais séria, como o câncer de rim. Como regra geral, a chance de uma massa renal incidental ser um tumor de rim ou um câncer de rim é alta. Cerca de 3 quartos das massas renais abaixo de 4 cm. São cânceres de rim. Portanto, elas têm potencial de causar um dano significativo à saúde. E toda vez que uma massa dessas é encontrada, ela normalmente deve ser investigada. Investigada com exames de imagem pouco mais acurados e sofisticados, como tomografia computadorizada, com contraste ou ressonância magnética. Ou uma combinação de ambos, dependendo das características da massa. Mas normalmente o que se faz é um exame de imagem pouco mais acurado, para se tentar definir realmente a natureza da massa e se estabelecer os critérios para tratamento dessa lesão. Nesse algoritmo de decisão, a idade do paciente é um fator importante? Muito importante. Como o professor Brasil falou, é comum se encontrar esse tipo de massa. massa. Felizmente, a maioria delas, elas são benignas quando elas são císticas, caracteristicamente císticas, sem outra dúvida. Mas nas massas renais que têm algum componente sólido, toda ela sólida ou um componente sólido cístico, a chance de ser câncer é basicamente 75%. Portanto, nós devemos, na imensa maioria das vezes em que nós detectamos uma massa dessa e confirmamos a sua natureza sólido cística ou sólida, indicar tratamento e o tratamento convencional ou padrão ainda é o tratamento cirúrgico de retirada da lesão. Hoje em dia, com técnicas mais novas de preservação renal, a indicação padrão para tratamento dessas lesões pequenas é a genefrectomia parcial. É claro que a idade do paciente e a expectativa de vida do paciente são critérios muito importantes para definição de tratamento. Pacientes muito idosos ou pacientes que têm uma expectativa curta de vida, talvez eles não se beneficiem do tratamento da lesão e essa lesão eventualmente possa ser acompanhada ao longo do tempo, porque o paciente provavelmente, nessas circunstâncias, pode falecer por outras razões. Aqueles pacientes que têm uma expectativa de vida maior, certamente eles devem ser tratados com os diversos arsenais de tratamento que nós expomos hoje em dia. É claro que nós estamos lidando com uma doença com características muito heterogêneas e muito do comportamento biológico é variável. De qualquer maneira, de que forma a gente consegue conciliar a Brasil essa questão do comportamento biológico com o algoritmo de decisão em relação ao diagnóstico e com os encaminhamentos de tratamento, mais ou menos invasivos? Perfeito. Existem características que são do próprio exame de imagem, como o professor Milton falou. A tomografia dedicada, como é o termo, ou uma ressonância magnética, ela vai dar alguns elementos, vai nos fornecer elementos que podem auxiliar na tomada de decisão e na diferenciação nem sempre tão simples entre lesões malignas e benignas. Por exemplo, é muito fácil diferenciar um carcinoma espalas claras de um anjo-miolipoma no exame de imagem, mas não é tão simples fazer uma diferenciação com um oncocitoma, que é uma lesão benigna também e que tem características radiológicas muito semelhantes a uma lesão maligna. Esse é um fator. O segundo fator é que, eventualmente, em algumas situações, pode-se colocar o paciente em vigilância ativa, em acompanhamento dessa lesão, dependendo das características clínico-radiológicas que esse paciente possui no momento do diagnóstico. A velocidade de crescimento da lesão em exames seriados, exames de imagem seriados, ele também pode determinar um comportamento biológico dito agressivo e uma necessidade de uma intervenção, ou seja, tirar o paciente da vigilância e partir para um tratamento ativo. O que se tem na literatura é que uma velocidade maior que 13 milímetros de crescimento no intervalo entre 6 a 12 meses seria já um indicativo de um comportamento mais agressivo da doença. Seguramente esse paciente deve ficar sob acompanhamento de um urologista que, periodicamente, avalie, principalmente nessa questão da vigilância ativa. Outro aspecto importante é que, possivelmente, hoje, os recursos de tratamento tenham avançado muito. Recursos, inclusive, alguns não muito invasivos e outros invasivos, mas com muito melhor qualidade, vamos dizer assim, do ponto de vista de cuidados e de segurança. Perker, tu gostarias, assim, de nos dizer alguma coisa a respeito dessas novas tecnologias? Sim, sim, sim. O tratamento cirúrgico desse tipo de lesão se aprimorou muito nos últimos anos. Hoje em dia, se consegue fazer cirurgias de preservação renal, retirando-se somente o tumor, por técnicas minimamente invasivas, como a cirurgia laparoscópica convencional ou a cirurgia laparoscópica assistida por robô, que talvez seja um aprimoramento ainda maior tecnológico da cirurgia laparoscópica convencional. Eventualmente, também, em situações em que, por comorbidades em que o paciente não pode ser submetido a um procedimento cirúrgico anestésico convencional, ele pode, nós podemos tratar a lesão com técnicas de aniquilação da lesão por ablação térmica ou por radiofrequência, em que nós colocamos um catéter dentro do tumor e congelamos esse tumor ou queimamos, entre aspas, esse tumor por corrente elétrica. E os resultados são equivalentes ao resultado de tratamento cirúrgico? Não são equivalentes ainda, mesmo porque não se tem ainda estudos com um número longo, de número grande de pacientes e um longo período de observação. Mas, naqueles pacientes com uma expectativa curta de vida em que nós achamos que a lesão deva ser tratada por uma outra razão, é uma opção de tratamento. Ainda não é uma opção que se equipara, em termos de desfecho, a retirada cirúrgica do tumor. Mas, é uma opção para alguns pacientes selecionados. E o prognóstico desses pacientes? Eu acho que é importante que nós, nós estamos falando com a comunidade, é importante que as pessoas não se assustem com isso e saiam daqui com uma impressão favorável de que, quando acompanhados e adequadamente tratados, é uma questão de solução, passível de solução no Brasil. Perfeito. Na verdade, o prognóstico, a gente trabalha com um problema bom. O prognóstico dessas lesões pequenas, menores do que 4 cm, é excelente em termos gerais. É claro que existem peculiaridades caso a caso, mas, na imensa maioria das vezes, é possível curar o paciente no momento do diagnóstico dessa lesão incidental com um ato cirúrgico único e com uma sobrevida, uma expectativa do paciente estar vivo em 5 anos acima de 90%, o que é muito bom. Então, de uma certa maneira, a gente trabalha com a questão de um diagnóstico incidental e, eventualmente, não clinicamente significativo, mas, no outro lado, a gente trabalha com a possibilidade de oferecer um tratamento minimamente invasivo, laparoscópico ou, eventualmente, avalação térmica, com uma chance de cura do paciente que tem taxas excelentes. Muito bom. Nós vamos, então, permanecer no ar durante uma semana com possibilidade de perguntas, comentários, com a participação do Dr. Milton Berger e com a participação do Dr. Brasil da Silva Neto. Por favor, sintam-se à vontade. A intenção do hospital é levar a medicina para a comunidade. Eu sou James Fleck, em nome do Hospital de Clínicas, agradeço a atenção que vocês deram a esse programa.